Nesse momento eu quero passar a palavra aí de maneira virtual, estar alincada aí com o Zoom, o nosso deputado estadual, combativo, também ali o nosso lutador, estamos juntos ali no nosso quarto mandato e eu conheço bem a sua luta, a sua perseverança, a sua determinação, deputado Carlos Gerardo. Boa noite, deputado Gilmar Santos, boa noite a todos e a todas, vereadores, prefeitos da região, a população que acompanha esse debate e oferece sugestões e reivindicações sobre o orçamento estadual para dois mil e vinte e três, parabéns pela participação de vocês, olha, eu quero já abrir aqui a minha intervenção, eu vi as intervenções de vocês, mas eu quero pontuar algumas questões importantes, né? eh, mas primeiro agradecer eh todas as câmaras municipais da região que debateram e aprovaram eh moções de apoio ao nosso PDL vinte e dois, o projeto de decreto legislativo que revoga o decreto do confisco das aposentadorias e pensões, o decreto do Dória que foi eh publicado em dois mil e vinte no auge da pandemia o ex-governador Dória publicou um decreto roubando, assaltando as aposentadorias de pessoas que ganham mil e trezentos, mil e quinhentos reais, dois mil reais do dia pra noite, né? Mas as câmaras municipais fizeram vários movimentos e nós já temos quase trezentas moções de apoio de câmaras municipais de todo o estado defendendo aprovação imediata e urgente do PDL número vinte e dois, né? Pra acabar, pra colocar um fim nesse confisco e eu deputado Gilma Santos, deputado eh Giriboni, vereadores presentes, nosso prefeito, né? Olha gente, eu recebi hoje uma notícia que fiquei muito triste porque a filha de um aposentado me ligou dizendo olha deputado Janásio tem que acabar logo com esse confisco porque hoje o meu pai tentou suicídio, ele é aposentado, ele ganha acho que mil e setecentos reais e esse confisco abalou muito a a vida dele emocional porque ele perdeu, né? Uma parte significativa do provento dele e ele não consegue mais comprar os remédios, ele não consegue mais fazer o tratamento que ele fazia, então ele ficou muito prejudicado, abalado, né? E também com um sério prejuízo, então ele tentou suicídio, por sorte, se ocorreram a tempo, ele não morreu, mas nós estamos recebendo notícias de suicídios, porque um aposentado, ele já contribuiu, trabalhou, já ajudou a construir o estado de São Paulo, sobretudo na área das políticas públicas, então ele não tem como trabalhar mais, ele tem setenta, oitenta anos, noventa anos, não tem de onde ele, né? Eh retirar o seu sustento a não ser da aposentadoria que é um direito dele, ele é um credor do estado, porque ele contribuiu a vida toda com o IPESP, com a São Paulo Previdência, mas no entanto agora ele está sendo assaltado pelo próprio estado, mas a Assembleia Legislativa tem a oportunidade ímpar de colocar um fim nesse confisco, aprovando o nosso PDL número vinte e dois, que só falta ser liberado na comissão de finanças, essa comissão que está organizando hoje a audiência pública, né? Aqui em em Coronel Macedo, então eu faço como sempre, o deputado Gilmacia deve falar isso, Janásio só fala isso, Janásio só é o é o deputado do samba de uma nota só, mas é porque, né? Eh o samba de uma nota só é, né? O é o confisco, a gente tem que derrubar o confisco, daí eu paro de falar, entendeu? Mas olha, então eu faço esse apelo novamente à comissão de finanças para que paute na próxima reunião, na semana que vem, na próxima terça-feira, paute e libere o projeto para que ele possa ir ao plenário e ser votado definitivamente. Quero ainda eh fazer um apelo, como nós temos dentro de uma Câmara Municipal, importante da região, Coronel Macedo, fazer um apelo a todos os participantes aqui, eu sei que tem muitos vereadores também de outras regiões, de outras cidades participando, mas e que todos vocês possam contribuir com o enquadramento das educadoras de educação infantil na carreira do magistério, porque elas são professoras, na verdade, elas não são auxiliares de educação infantil, elas não são monitoras, não são páginas, elas são de fato professoras, como determina a LDB, o Plano Nacional de Educação, toda a legislação vigente já as reconhece como professoras, no entanto, elas não têm os mesmos direitos, os mesmos direitos e os mesmos benefícios, elas têm a função docente, elas são aprovadas em concurso público, elas têm a formação, né, exigida por lei, mas são consideradas, né, auxiliares, elas não são auxiliares, elas, as educadoras das creches, trabalham com crianças de zero a três anos, são de fato professoras e devem ser enquadradas imediatamente, então fica aqui o nosso pedido aos vereadores e prefeitos da região que façam esse enquadramento, nós temos um movimento, somos todas professoras do estado de São Paulo, que luta e leva essa reivindicação a todas as câmaras municipais e prefeituras do estado de São Paulo, porque quem de fato defende a primeira infância, como todo mundo fala hoje, né, quase que tá na moda, todo mundo é o defendo a primeira infância, olha, mas defender a primeira infância significa investir em quem cuida da primeira infância e quem cuida mesmo da primeira infância é a professora da creche, porque ela fica o dia todo com a criança, então ela tem que ter o reconhecimento salarial, funcional, então é um pedido que eu faço aproveitando a oportunidade. E mais dois temas rapidamente que eu quero colocar aqui a questão do Iansp, que eu sempre coloco, que é uma das questões mais graves hoje do estado de São Paulo, do ponto de vista dos servidores, de todas as categorias profissionais, o Iansp que foi abandonado pelo governo, não tem mais financiamento, minha gente, do Iansp, o governo lavou totalmente as mãos, quem tá sustentando de uma forma muito precária, o Iansp hoje são os próprios servidores, que contribuem, aumentou ainda a contribuição, mas isso não é suficiente, né? Se o governo não der a sua parte, os seus dois ou três por cento, por servidor público, não adianta, não tem saída, porque a questão do Iansp não é só de gestão, que é também, tem que ter gestão democrática, participação de quem realmente é o dodo do Iansp, que é o servidor público, mas tem um problema sério de financiamento, o governo não dá sua contribuição, por isso que a gente vive esse caos, né? Com vários convênios rompidos em todos, olha, no interior paulista, na Grande São Paulo, na Baixada Santista e até mesmo na capital, rompimentos, descredenciamentos com clínicas, santas casas, hospitais regionais, laboratórios, um caos, os nossos servidores abandonados em várias regiões do estado e mesmo lá no HSPE, né? Que também que o hospital tá totalmente sucateado pela terceirização, o governo tá destruindo aquele hospital, porque ele tá entregando tudo para os grandes laboratórios, terceirizou até o pronto-socorro, quando você vai no pronto-socorro, é uma empresa terceirizada, um médico terceirizado, não é mais o médico do Iansp que vai te atender, olha que absurdo, e tá, os laboratórios, tem mais de 20 empresas lá dentro, tomando conta de tudo, os servidores de carreira efetiva já são poucos, porque não tem mais concurso, não tem mais contratação, e aí a gente vai perdendo aquela excelência que era, ainda é, porque tem ainda profissionais sérios lá, ainda efetivos, concursados, mas isso está se perdendo. Então, nós temos que, na peça orçamentária, destinar recursos para o Iansp. E por fim, a gente quer só fazer aqui também a última colocação em relação a farra dos pedágios no estado de São Paulo, que tem sitiado literalmente muitas cidades, que estão fechadas por pedágios de todos os lados, encarecendo a vida das pessoas, o custo de vida, o preço da cesta base, da básica. O estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de pedágios da América Latina, e são os pedágios mais caros do mundo, do planeta, terra, olha que absurdo, que é a privataria tucana no estado de São Paulo, a farra dos pedágios. Então, nós temos que colocar fim. Eu sei que as pessoas reclamam muito, por exemplo, das estradas vicinais, que não tem melhorias, que não são viáveis, enfim, estão esburacadas, abandonadas. Essas concessionárias deveriam cuidar, deveriam ter lá um contrato que ela, quando pega uma rodovia, eu sou contra os pedágios, acho que não há necessidade de pedágios, mas já que tem, então elas deveriam cuidar de todas as vicinais por onde elas têm a concessão. Então, a gente tem que rever isso, porque está consumindo, né, o dinheiro das pessoas, né, as pessoas estão com o custo de vida muito aumentado. Então, nós, eu, inclusive, estou colhendo assinaturas para implantar a CPI da contra-farra dos pedágios aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, boa noite, e foi um prazer enorme ouvir vocês. Parabéns aí pela audiência pública e vamos votar aí rapidamente o PDL 22 para acabar com o confisco das aposentadorias e pensões. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.